Música A lei complementar que institui o plano diretor de desenvolvimento integrado para os próximos 10 anos em São José foi aprovada pelos vereadores durante a 74ª sessão ordinária do ano. A proposta recebeu três votos contrários. Outras sete propostas também foram aprovadas durante a sessão. Entre elas, a segunda discussão da proposta de emenda à lei orgânica encaminhada pela Prefeitura que permite a doação de bens imóveis a pessoas carentes para fins exclusivos de moradia. De acordo com o Executivo, a intenção é permitir a regularização de unidades habitacionais já ocupadas e que estão impossibilitadas de serem doadas aos respectivos ocupantes. Também foi aprovado o projeto de lei do vereador Ciborgue, que autoriza a Prefeitura a desenvolver políticas públicas de inclusão social para pessoas com deficiência motora decorrente de paralisia cerebral. O projeto prevê a implantação de equipamentos para parques públicos e brinquedos especiais para atender às limitações de crianças nestas condições. De autoria da vereadora Dulce Rita, foi aprovado ainda o projeto de lei que autoriza a divulgação nos livros e cadernos distribuídos pela Secretaria Municipal de Educação à mensagem Diz que sem, denúncia de abuso e exploração contra criança e adolescente. Você fica no anonimato. A íntegra desta sessão você confere no nosso canal do YouTube. A íntegra desta sessão você confere no nosso canal do YouTube.